Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. E hoje a gente vai abrir pacotinhos de figurinhas dourados super, ultra, mega, raros. Comecei bem o vídeo. Basicamente, pelo que eu li e pesquisei, essas figurinhas aqui são de outro país, Giovana. Elas não são do Brasil. É de algum outro país, mas eu não consegui descobrir qual é o país e também não encontrei nenhum vídeo no YouTube de alguém abrindo esses pacotes de figurinhas dourados. É por isso que eu acho que eles são muito, muito, muito raros. Chegou a hora de ver a diferença desse pacotinho de figurinhas dourados super raro para as figurinhas do Brasil. Gi, pode começar. Eu? Abra o pacote de figurinhas aí. Tá, esse aqui vai ser o primeiro. Que nervoso, será que tem alguma coisa muito rara? Vamos lá, será que a gente vai encontrar as figurinhas? A figurinha é laranja. Cadê, irmão? A figurinha é laranja. É verdade. Olha isso. A figurinha é laranja. Eu nunca vi isso. Vai, Giovana. Vai, Giovana. Quem você vai tirar, Neymar? Não. Não sei quem é. Não. Nenhum raro, Giovana. Vai, Giovana. Rápido. Nada. Nada que preste. Só laranja. Deixa eu tirar uma. Gente, a figurinha é laranja. Eu não sabia disso. Peraí, peraí, peraí. Brilhante. Ah, ele é muito sortudo. Brilhante. Já comecei tirando uma brilhante. Tirei o Naruto. E nada também. Quem conseguir abrir mais ganho. Não quero saber. Sério isso? Ele rasgou a sigla. Desculpa, gente. É que às vezes eu fico muito animado. Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado. Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado. Neymar! Neymar! O Neymar! O Neymar! Eu não tirei o Neymar! Ela tirou o Neymar! Eu não acredito nisso. Olha isso. Ela conseguiu tirar o Neymar, gente. Eu consegui tirar o Neymar. Que legal. Gente, olha... Vem aqui. Eu já vi. Não dá pra tirar o outro Neymar, não? Eu falei! Eu não posso fazer essas coisas porque às vezes eu fico muito animado. Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado. Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! E eu mudei. Agora é em você que eu bato. É, né? Ah! Não acredito nisso! Muito bem, gente. Eu me empolguei. Acabei abrindo esse pacotinho de figurinha como eu não devia. Vamos ver o que que vem. E rasgou o Neymar. Vamos ver o que que vem. Já pensou? Vem outro Neymar aqui. Vai ser o recorde de rasgar Neymar. Não vem ninguém, não. Ainda bem. Gente, tem muita figurinha pela frente. O vídeo vai ficar com três horas, hein? Mas olha só. Presta muita atenção. Esse canal aqui é novo. Esse canal aqui se chama Lucas Neto. Tem um milhão de inscritos. E a gente quer chegar a cem milhões de inscritos. É, é isso. Entendeu? A gente quer chegar amanhã. Então o que que você tem que fazer pra ajudar a gente? Mostrar esse vídeo pra todos os amigos de vocês, da escola de vocês. Mostrar como é que a Gi cresceu. Olha o tamanho do pé dela. Ai, meu pezinho. Olha isso. Ela calça 43. 39. 39. Então você tem que mostrar esse vídeo pra todos os seus amigos da escola aí. E se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva no canal aqui do Lucas Neto. Canal novo. Pra chegar a cem milhões de inscritos. Irmão, o que que é isso aqui? Brilhante. É o... O... Escudo do Uruguai. Ah, tá. Brilhante. 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 Olha, tirei outra brilhante. Tirei outra brilhante. A gente tinha que ter uma balança aqui, sabia? Pra pesar as figurinhas. E dá pra ver qual é a brilhante? Nossa, segura essa que eu tirei duas brilhantes. Vem um único pacotinho de figurinha. Nada. Tô mais rápida que você. Vamos fazer uma competição? De quem abrir mais figurinha vence? Vamos. Três. Dois. Tirei o canteiro. O canteiro é bom. Três. Dois. Não, abre essa primeiro. Tem que ser do zero. Vai. Calma aí, então. Acho que não vai... A gente só conhece bem mais. Diz outro jogador da seleção brasileira aí que você conhece. Vai, Giovanna. Qualquer outro jogador da seleção brasileira. Boa. Dá de gol. Boa. Não é. Não é? Não. Não tá selecionado. Outro. Jess, ajuda ela aí. Ai, meu Deus. Não sei muito mesmo. Isso daqui. Vamos filmar, Jess. Vai. Mas e a seleção tem a ver com o quê? A seleção chama os melhores jogadores brasileiros, Jessica. Ai, meu Deus do céu. Vai. Não sei. Gente, lembra do Wesley? Não sei. Vai. Um jogador da seleção brasileira. Neymar. Não sei. Joga no Real Madrid, amor. Real Madrid? Eu sempre faço o... Cristiano Ronaldo. Não! Três, dois, um. Quebrir mais figurinha. Vence. Valendo. Ai, que isso. Nenhuma rara. Ele é muito rápido. Máquina de abrir figurinha. Ativa. Nenhuma rara. Tem que ver se vem rara, hein, Giovanna. Cuidado. E, ó, toma cuidado pra não rasgar figurinha, hein. Tá. Tem um menino aí que fica fazendo vídeo assim em pau e acaba rasgando. Sério? Eu não conheço ele. Ah, Garrett Bell. É um jogador. Ó, tirei uma brilhante. Luiz Soares. Luiz Soares. Gi, sabe quem é o Luiz Soares? Não. Ele é um jogador que ganhou todos os títulos que você possa imaginar e na Copa de oito anos atrás... Olha o que eu tirei, que bonitinho. Mordeu a orelha de outro jogador. É, o quê? Que bonito. Ele mordeu a orelha? Mordeu. Como assim? Mordeu a orelha foi expulso. Tirei uma aqui, hein. Gente, será... O que que é isso aqui, Ivão? Olha, é rara? Rara. Eu tô muito preocupado porque agora eu quero tirar outro neymar. Não é possível. Claro, ele rasgou o meu. Eu não rasguei de propósito, Gi. Eu fiquei animado. Sou bebejinha. Velhinho. Bebejinha? Velhinho. Eu não sou velhinho. Eu não sou velhinho! Velhinho. E você é uma bebejinha. Não vem nada. Ah, Benzema. Bom, Benzema, vocês sabem quem é? Eu não entendo. Quem é o Benzema, gente? Eu não tô no vídeo. Não é possível. Tá no vídeo, sim. Falei que o melhor jogador do mundo agora, esse ano. Gente, eu não entendo, não. Esse aqui é... Marquinhos. Não é o que você mostrou? Luiz. Luiz Soares, repetido. Tirei o Marquinhos. Marquinhos é amigo do Neymar. Joga no PSG junto com ele. Di Maria. Hein, Rio Di Maria. Gente. Não sei, não sei. Olha só essas figurinhas. Elas são muito bonitas. Eu pensei que era o Messi. Ela acabou de tirar um Di Maria também. Sério, eu tô assim, surpreso, porque a figurinha... É muito diferente. Ela é muito diferente. Ela é mais dura do que a nossa do Brasil. Ó, vamos mostrar pra galera, ó. Ela é mais resistente do que a nossa do Brasil. Ela só não é resistente contra a Lucas, né? É. Vamos ver como é que ela cola, se ela cola bem. Deixa eu ver. Como é que é a teste? Hã? Ai! Cola bem, dá pra fazer a sobrancelha também, se quiser. A do Neymar não tinha uma que era, tipo... Tinha normal e tinha brilhante? Tem a Legend. Ah! Ah, eu rasguei a figurinha. Olha o que ela fez com a figurinha, Giovanna. Gente, olha isso. Imagina se veio o Neymar. Não, aí eu... Olha o que ela fez com a figurinha. Ai, gente, sorry. O que acontece? Imagina se veio o Neymar. Vai ser o Neymar. Tu tirou uma Legend! Tu tirou uma Legend, Giovanna! Ela rasgou? Ela rasgou ou ela tá inteira? Não, tá inteira inteira. Legend é uma figurinha extra, que não é figurinha. É um card extra. Eu sou muito boa. Essa daqui é bronze, tá vendo? É cinza. Aí tem dourada, que é a gold. E a normal e outras... Depende da tua sorte. Me dá aqui pra você não rasgar, me dá? É, fica com você. Gente, ela tirou uma Legend. Não é esse, eu não conheço. Não, sério, eu tô chateado. Porque só a Giovanna tira Neymar, só a Giovanna tira Legend. Vou deixar ela aqui, ó. Eu fico tirando aqui, ó. Tito Corkers. Eu fico tirando Macupacatatas. Eu só tiro essas caras aqui, eu não consigo tirar uma Legend. Ó, brilhante, brilhante, brilhante. Um Neymar. Desisto. Aqui, aqui, aqui. Eu desisto. Eu vou desistir, Giovanna, sério. Calma, irmão, eu nunca desisto, eu sei só. O que é isso? Eu que falo isso. Eu sei, vai. Vai, vai ser o meu último pacotinho. Se eu não via nada, eu desisto. Vou parar o vídeo. Nossa, ia ser muito legal se tivesse me... É agora. É, o meu não veio nada. É, o meu também não. Chega! Vem, vem, irmão. Vamos continuar abrindo figurinha. Vai, ficava mó legal. Não acredito nisso, cara. Não veio nada raro. O que adianta ficar abrindo figurinha e não vir nada? Faz isso, sim, ó. Gastei todo o meu dinheiro. Eu já consegui essa aqui, ó. Você conseguiu. Eu quero conseguir também. Gastei todo o meu dinheiro, Giovanna, nessas figurinhas aqui. Eu não consigo nada. Mas aí, né? Tá bom, olha só. Eu vou fazer um desafio com você que tá assistindo. Vou colar essas figurinhas laranjas aqui. Porque são muito novas. Eu nunca vi isso no YouTube, cara. Figurinha laranja. Mas olha só. A gente vai atrás do álbum. A gente vai atrás do álbum dessa figurinha aqui dourada. Só que pra isso, você aí tem que deixar um like. Se vocês querem que a gente vá atrás do álbum de figurinhas da Copa do Mundo versão dourada, a gente vai conseguir... Tirei o Gabriel Jesus. Agora tá melhorando o negócio. Não tem um pacotinho só. E um pacotinho só. Eu tirei Gabriel Jesus e Vinícius Júnior e um pacotinho só. Brasil! Presta atenção, porque agora eu me animei. Agora eu me animei! Presta muita atenção todo mundo aí. A gente vai atrás do álbum de figurinhas dourado pra colar o meu Vinícius Júnior e o meu Gabriel Jesus. Pelo que eu sei, esse álbum de figurinhas, ele é muito raro. É muito difícil de encontrar o álbum de figurinhas dourado. Sério? Ele é diferente do do Brasil. E a gente vai atrás se você deixar um like aí. Vamos continuar vendo. Agora eu animei também. Sabia que era raro, não. É, pra vocês aí que não entenderam, a gente tá nos Estados Unidos. A gente tá conseguindo comprar coisas que não tem no Brasil. Ó, calma aí. Brasil, hein. Apareceu aqui, ó. Brasil. Calma aí. Será que é o Neymar? Será que é o Neymar, Giovanna? Mostra pro pessoal. Calcadinho. Não sei quem é. Ah, eu já sabia que vocês não sabiam, né? Gente, não tem o Neymar, eu tô ficando agoniado. Ó, agora vem, agora vem, agora vem. Pode filmar aqui, filma aqui, ó. Filma aqui, que agora tem, tô sentindo também. Ó, Neymarzinho, 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 Neymarzinho. Não, não. Ai, é. Não vem nada, Giovanna. Pelo visto, eu vou falar pra vocês. Eu acho que esse pacote de figurinha dourado é mais difícil de vir figurinhas raras do que do Brasil, do que o álbum do Brasil. Ó, eu tirei essa aqui, hein. Ah, que é isso? E o Mbappé. O que? E o Mbappé. O Mbappé. 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 Eu tirei o Mbappé. Eu preciso ir atrás do álbum de figurinhas pra conseguir colar o meu Mbappé. Você não sabe o que é Mbappé? Não. Ó, eu tirei aqui, ó. O Lucas, da Celeste Amigreira. Na moral, ó. Vou falar pra vocês. Tirou? Cadê? Boa. Pra que tá? Jogava no Flamengo. Preste atenção. Um desafio pra todo mundo aí. Quem? A Gi não entende nada de álbum de figurinha e a Jessie também não. Então, quem quiser participar do vídeo aqui com a gente no lugar delas, é só deixar o like. É só deixar o like. Ó. É o mínimo. Ah, tirei o Gabriel Jesus de novo. Ah, 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 ah. Repetida. Quem quer trocar? Troca o Gabriel Jesus pelo Neymar. Irmão! Neymar! Mentira! Trosley! Trosley! Muito legal essa traslagem. Bebezinha. Felipe Continho. Gente, você tá tirando todo mundo do Brasil e eu não tiro ninguém. Como você tirou? Esse aqui eu conheço. Só não sei o que ele jogava, mas eu conheço ele. Delicão brasileira. Ó, outra dourada, hein? Tô boa. Caramba, eu quero esse pacote. Não! Não! Ó, vou ensinar pra vocês como é que se abre figurinha. Olha, presta atenção. Você vai rasgar. Presta atenção. Você vai rasgar. Ó, ó. Abre todos os pacotinhos de uma vez. Não é possível que agora não venha nada. Pera aí. Ó! O que é isso? Tô abrindo todos os pacotinhos de figurinha de uma vez, Giovana. Nada, nada. Vai vir alguma coisa rara. Não é possível. Ó, veio uma coisa que tava bom, você tirou. Sim, agora eu vou conseguir, ó. Ó, vamos lá, vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Vai. O pessoal de casa vai descobrir primeiro que eu, ó. Nada! Não veio nada. Aqui agora. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui vai vir, aqui vai vir. Um, dois, três e... Gente, não é possível. Ó, eu tirei aqui, ó. Essa aqui, do Uruguai. Boa. Não é possível. Quando a Gi tava abrindo, tava vindo tudo. Aqui. Brasil também, ó. Conhece? Rafinha. Boa. Rafinha. Dois mesmo! Eu adoro o Gabriel Jesus. Você já tirou dez vezes. É a terceira Gabriel Jesus que eu tiro. Eu adoro ele. Ah, mas tirei o Fabinho. Você também tirou o Fabinho, né? Eu tirei o Fabinho. Olha só, não, não é possível, Giovana. Vamos pensar aqui, ó. Olha a quantidade de figurinha dourada que a gente tem aqui. De pacotinho de figurinha dourada. A gente precisa tirar Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Eu ainda não vi nem Cristiano Ronaldo nem Messi. Pois é, o Neymar já tirou. Eu acho, eu tô falando sério, eu acho que esse pacotinho de figurinha dourada, por ele ser mais difícil de ser encontrado, acaba sendo mais raro de encontrar o Neymar e o Messi. Comenta aí embaixo se vocês sabem de onde é esse pacote de figurinha aqui que tem a figurinha laranja. Porque eu não sei. E eu não vi em lugar nenhum do YouTube ainda. Não sei. Eu nunca vi alguém abrindo pacotinho de figurinha versão gold, olha. Dourada. Somos os primeiros. E eu quero o álbum, tá? Antônio. Boa. Não consigo tirar ninguém. Ó, essa aqui. Dourada. Alexandro do Brasil. E conseguiu uma brilhante, olha. Ah, a gente tem que fazer um teste, Gi. A gente não fez... Será que essas figurinhas aqui são boas pra bater bafo? E aí? Eu não sei bater bafo. Porque você sabe que eu sou o rei do bafo, né? Sei. Olha só. Que nojo! Ó a outra. É, eu tô rindo. Vamos ver se essa figurinha aqui é boa pra bater bafo, igual as figurinhas do Brasil. Vamos fazer um teste agora. Vem comigo. Muito bem, gente. Bora testar pra ver se essas figurinhas aqui são boas pra bater bafo. Começa você, Giovanna. Eu? Tá, estreio. A figurinha nem se mexeu. Não sou boa, tá? Vou te ensinar como é que bate bafo, ó. Vem. Ui, quase. Eu ia virar tudo. Olha, irmão. Pera aí. A última vez. A última, a última, a última. Agora eu viro tudo. Você tá bem mais ou menos hoje, né? Ah, é? É. Então você vai ver agora. Irmão, o que tá acontecendo? Não sei. Vai. É o Mbappé, ó. Faltava o Mbappé, ó. Ó, falei que o problema era o Mbappé? Irmão, você pode até ser bom, né? Mas você sabe que você nunca vai ganhar do Hinaldinho, né? É, mas você sabe que você nunca vai ganhar do Hinaldinho, né? É, mas você sabe que você nunca vai ganhar do Hinaldinho, né? O que você disse? Ué, que você nunca vai ganhar do Hinaldinho. Vou te mostrar agora. Olha só. E aí? A minha diferença pro Hinaldinho no bapho é muito simples. O Hinaldinho, sabe como é que ele bate bapho? Como? Assim, ó. Jogando o vento da figurinha. Ele não bate na figurinha. Ele faz assim, ó. Ele faz assim. Mas você não conseguiu virar nenhuma. Porque é muito mais difícil você bater a figurinha batendo nela. Assim, ó. É muito mais difícil. Eu quero ver o Hinaldinho fazer isso. O Hinaldinho bate bapho assim, ó. É sério. Vocês têm que ver o vídeo. Ele faz assim, ó. Ele bota a figurinha assim e bate assim, ó. Com o vento, tá vendo? Eu desafio o Hinaldinho pra bater bapho. Eu posso desafiar até no canal da Lucas Tum. Lá, com 40 milhões de inscritos. Eu desafio o Hinaldinho pra bater bapho de verdade. Bapho de verdade. Encostando a mão na figurinha. Assim, ó. E aí? Aceita o desafio? Encostando a mão na figurinha? Sem ser com ventinho? E outra. Essa figurinha aqui é mais difícil do que a nossa, do Brasil, tá? Pra virar no bapho. Porque a do Brasil eu consigo virar tudo sempre. Essa aqui não. Oh! Agora vamos fazer o seguinte. O quê? Já que esse vídeo aqui tá virando treta de desafio, eu tenho um outro desafio pra fazer. Se eu conseguir tirar mais uma figurinha rara, ali, abrindo as figurinhas com você, eu saio na rua de cachorro-quente. Como assim? Eu saio na rua de cachorro-quente. Com a fantasia do cachorro-quente. Hot dog. Podrão da esquina. Aceito o desafio? Aceito. Se a gente não tirar nenhuma figurinha rara, você que vai. Ah! Tirou alguém? Não, você tirou rara, ó. Tira rara o quê? Aí é brilhante. Não, isso não vale, Giovana. O que é rara? Rara tem que ser Neymar, Cristiano Ronaldo ou Messi. E a gente nunca vai tirar, irmão. Aceita. E aí você que vai. De cachorro-quente. O que foi, irmão? Eu não sei se eu fico feliz. Eu não sei se eu fico feliz. Ou se eu fico triste. Meu Deus. O que você tirou? Jesse. Jesse. Quem é? É o Messi. 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 Se deu mal. Se deu mal. Não tem problema. Eu saio de cachorro-quente. Eu saio até de cocô. Não. É demais. Aí é muito, né? Aí não dá, não. É. Mas eu vou ter que sair de cachorro-quente agora. porque eu tirei o Messi no pacote de figurinha dourado versão laranja. Cara, isso é muito maneiro. Eu não acredito nisso. Eu tirei o Messi, Jopal. Não come tão bem, sério. Vou deixar ele bem guardadinho aqui, ó. Num cantinho aqui. Ó, eu tirei uma dourada aqui. Ah, eu tirei o gávio, ó. Ah, eu tirei o gávio. Muito bem, gente. Chegou o grande momento. Nossos últimos pacotinhos de figurinha dourada. Olha quantas figuras a gente te abriu. Sério, é muita coisa. A gente já abriu muito pacotinho de figurinha. Tem muita figurinha aqui. E até então, só veio o Messi, o Neymar. Que você rasgou. Que eu rasguei animado. E não veio mais nada raro. Tu tirou uma bronze. Uma bronze não, uma prata. Uma figurinha prateada. Isso. E agora o nosso último pacotinho. Pra vocês verem como que essas figurinhas douradas é difícil de vir figurinha rara. Pois é. E agora chegou o grande momento. Aí olha o meu Messi. Por causa de você, Messi. Eu vou ter que sair na rua de cachorro quente. Isso vai ser muito engraçado. Último pacotinho de figurinha. Que nervoso. Tô adorada. Ó, tirei a bola de futebol. É, acabou. Acabou, acabou. Consegui tirar a bola de futebol no último pacotinho. Então é isso. Chegou a hora de virar um cachorro quente. E sair na rua assim. Irmão, peraí. Tem mais uma aqui, ó. É mais uma pacotinho? Escondido no meio das figurinhas. A gente não viu. Peraí, só tem essa, né? Então a gente tem mais uma chance. Acho que só. Então a gente tem mais uma chance de descobrir o que vem aqui. Vai, abre você. Que nervoso. Ó, tá pesadinha, hein? Tá. Será que é alguma legend? Ai, que nervosa. Irmão, pra que tudo se suspense, hein? Vai, abre logo. Eu tô nervosa. Calma. Ó, ó. Calma. Agora o outro lado. Ai, não. Agora o outro lado. Ai, que nervoso. Esse sim é o nosso último pacotinho de figurinhas. Lembrando que a gente tem que colar. Agora a gente tem que ir atrás do álbum. Isso. Nada? Nada. Calma. Nada? Nada. É, acho que vai bom. Esse aqui nada. Uou! Seleção Brasileira. Que maneiro! Figurinha brilhante da Seleção Brasileira. Aí sim. E agora a nossa última figurinha. O que foi? O que foi? O que foi? Ah, não. Não, não, não. O que houve? Não. Posso olhar? Não. Posso olhar? Não. Não. Acabou! Acabou! Eu consegui! Acabou! Acabou! É Tetra! É Tetra! É a última! É Tetra! Para que eu me morava assim que eu não me deixava de sair na rua! Não! Na última, cadê ele? Gente, o único problema é que agora ele caiu aqui. Não! Ajuda, Gi! Para aqui! Neymar! Na última! Na última inteiro! Olha isso! Nossa, ele parece com você, Gi. Comigo? É o quê? Bora! Cuidado, tá? Para não rasgar isso. Não, tá bom. A gente vai colar. Agora é o seguinte, a gente vai atrás do álbum de figurinhas, versão dourada. Mas primeiro tem que virar um cachorro quente. Então chegou a hora de virar um cachorro quente. Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal o quê? Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar. Inscrito aqui na tela. Nós vamos brincar! Ai, 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 ai! Neymar! Promessa, dívida, tá aqui o resultado. E agora, tô de cachorro quente na rua. Ainda bem que não tem ninguém. Vai, dá um girinho assim. Tá bom, Giovana, tá bom. Vai aparecer alguém aqui, Giovana. Tá bom? Agora é meio que um cachorro quente. Como é que é um cachorro quente? Não sei lá. O cachorro quente é um cachorro quente. Pera aí. Tá vindo carro, Giovana, chega. Como é que tira isso? Não vou te ajudar.